Fala meus amigos, e aí como é que vocês estão? Muito bom dia ou boa tarde ou boa noite Dependendo do horário que você vai ver esse vídeo É, o Marcos aqui na correria novamente, né? Chega de selva de pédio, eu vou mostrar um pouquinho aí das minhas plantas Que faz tempo que eu não mostro, eu vou mostrar uma novidade Que eu tô muito feliz, né? Aqui já tá aqui a minha fortuna que tá grandona Aqui já tem uma outra muda que eu fiz, também tá grande Aqui tá o meu lírio Eu já fiz umas mudas dele Aqui tem uma outra, a fortuna Daqui, ó, eu fiz uma muda, né? E deixei na água Eu não sei o nome dessa daqui Aqui é uma mudinha de manacujá Essa daqui também eu não sei o nome, mas nasceu aqui, né? Bom, aqui já tem uma outra muda de fortuna As minhas onze horas estão feinhas Mas agora elas estão começando a pegar a força de novo, né? Tem essa daqui, que é tipo uma palmeirinha, né? Eu não sei o nome, ela cresce um O tronco dela, assim, fica mais ou menos dessa grossura, né? Mas eu não sei o nome dessa, não E essa aqui é a minha novidade Ai, que minha bebê aqui, ó, que linda Não sei o nome dela, mas um dia eu peguei um galinho Praticamente a ela demorou Olha, acho que um ano e meio, hein? Um ano e meio pra ela ficar dessa forma aqui, ó Olha que linda Que ela tá nascendo mais aqui, ó Mais aqui Só falta esse daqui, né? Mas tá linda, 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 linda É o início da primavera, né? Chegando a primavera Aqui tá o antúlio Aqui tá aí as suculentas aí da Da minha esposa, que também é minha Aquele ali é o Cássio Aqui tá eu, que não sou planta É, aquele ali não é planta não, mas é o Cássio ali, viu? É um grosso É o Cássio ali Aqui, ó Minha roseira que tá ali, pegando um sol ali, mano E é isso Só pra mostrar um pouquinho aqui Pra vocês aí, beleza? Mas eu vou terminar com essa daqui Porque lá no fundo tem mais Bom, aqui tá minha Minha Melissa Olha como que ela tá Eu replantei ela, né? Deu uma adubação boa aqui na terra E ela ficou assim, ó Cheia Olha Olha como é que tá show de bola, né? Muito, muito bonito Meu oitano também, ele ficou Maravilhoso Aí eu fiz uma outra mudinha ali, ó Um alecrim Aqui eu descobri o que que é, né? Já descobri o que que é É uma... Mudo de jabuticaba, ó Eu coloquei um caroço aí, ele nasceu Agora mas eu já sei o que que é Jabuticaba Aqui tá Minha mini hortinha Mas ela tá feinha Porque eu joguei um produto nela, né? Então deu uma ressecada na... Nas folhas, né? Que é... Na couvezinha, né? E... Tinha couve Aí tem um... Umas mudinhas aqui de... Pimenta biquinho Aqui, ó Os estalão do... Acho que é estalão que fala Do morango Eu plantei aqui Aí, ó Ele vem aqui E aí já tá brotando, ó Aí, ó Já tá indo embora Aqui é uma citrus, né? Aqui tá minhas... As minhas pitaiazinhas Aqui tá uma mistura de... Tomate com as pimenta biquinho As hortências O tamanho da minha... Minha pitangueira ali Tá gigante, mano Aqui a minha morena Eu dividi ela em duas Porém, ela já tá dando fruto E aqui é o morangão Olha aí como é que tá Só tô esperando ele dar o fruto agora, né? Já tem um... Um outro estalão aqui, ó Pra poder fazer muda, né? Eu achei meio que forte Mas tô aguardando aí Passar aqui pro morangão aqui rapidamente Aqui é o gengibre O tomate Que ele já tá no jeito Aqui também Aqui também eu fiz um... Meio que um catado aqui, né? Eu tinha quebrado o pé de tomate sem querer Aí eu replantei ele aqui, ó E aí ele pegou, ó Só o talo dele E essa terra tá bem adubada Aí já tá aqui, ó Bem pequenininha E aí eu peguei uns galhos de... Da poda do... Da melícia E coloquei aqui também Aí ela pegou Olha Aqui o meu abacchizão Eu aprendi uma dica E eu vou fazer, né? Que é colocar... A maçã aqui, né? Minha palmeira tá show de bola Logo logo eu troco ela de vaso Vocês vão arrumar uns vasos bons, né? Minha cebolinha Aqui meu boldinho que não pode faltar Meu pezinho de maracujá, ó Aqui Eu joguei umas sementes de chia Tá vendo? O pezinho que tá aí, ó Tem mais aqui, ó Junto com o maracujá Esse aqui É o meu guaco, né? Tá bonitão Aí ele tá subindo Eu coloquei uma outra aqui Pra ele já poder grudar nela ali Aqui tem umas cintos Que eu coloquei aqui Um galho Pra ver se... Se vai Aqui é umas terras adubadas Que eu jogo umas... Sementes aqui, ó E sempre nasce alguma coisinha aqui Aí eu vou tirando Tá vendo? Aí os mudinhos de tomate Aqui a outra muda do lírio Aqui é uma outra palmeira Que eu peguei, né? Aqui tem outra muda de pitanga Com esse aqui Que é o... Aí já nasceu também o... O... A de chia também aqui, né? Aqui é uma muda de... Muda não, né? Um galho de jabuticaba Que eu sempre tento aqui Mas não consigo, né? Meu sonho também É ter uma jabuticabeira, né? Aí Bom É isso Tá meio bagunçado aqui Deu um tapete lavando aqui Mas aí a gente termina Termina por aqui Beleza? Veja a Meg tá aqui Eu vou pôr ela pra lá E a Meg aí, ó Minha veinha Né, Meg? Né, Meg? É, Meg Minha veinha Ela tá dozeando comigo Aí tem que ficar Tá com uma dermatite Aí tem que ficar com... Com esse aí Pra não ficar se mordendo, né? E eu vou lá Vou terminar com... A melhor imagem aqui Um abraço E fiquem todos com Deus aí E aí E aí Obrigado.